Monarca de papelão, disse Benjamim a Deodoro, dedo em riste. Era uma reunião do ministério, assistiam à cena outros ministros, entre eles Campos Salles e Rui Barbosa. O generalíssimo, título criado por ele e para ele, único na história do exército brasileiro, perdeu a calma com a ofensa e sugeriu um duelo, aceito pelo medíocre professor Benjamim Constant, que morreria pouco depois, não pela espada de Deodoro em duelo, mas de causas naturais mesmo. O monarca de papelão ficaria. Uma definição precisa de quem, num golpe militar de papelão, expulsara o monarca coroado Pedro II, tomando-lhe o poder e extinguindo a monarquia formal. O povo não se acostumaria tão cedo com a falta de um rei cuidando de seu destino, mas não via problemas em chamá-lo presidente. O contraste entre Pedro II e seu sucessor, contudo, era abissal. Vaidoso e intelectualmente limitado, sem ideias factíveis do que fazer no governo de um país, Manuel Deodoro da Fonseca representava bem os militares de seu tempo, gente que deveria ser impedida de tomar decisões por conta própria, como, de fato, os ministros do império sempre tentaram impedir. Mas Pedro II, demasiado democrata e talvez fiado na exceção Caxias, teimou em aceitar que se manifestassem e até tomassem parte em cargos políticos. Em 15 de novembro de 1889, era tarde, o mal estava feito. Na ausência de opinião pública, com uma estrutura estatal civil ínfima, a única corporação nacional de vulto tomou o poder para si e a ninguém ocorreu reagir. Nascido em 1827 na cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, então capital da província homônima, seu pai era militar e vereador. Manuel Mendes, o pai, quando soube que a capital seria transferida para Maceió, liderou um motim e tentou depor o presidente da província. Aos 12 anos, Manuel Deodoro, o filho, aprendia a ser golpista. Só não aprendeu ali a ser bem-sucedido na subversão da lei e da autoridade legítima. Seu pai foi preso, perdoado pouco depois, e, para apagar a lembrança da humilhação, mudou-se em 1842 para o Rio de Janeiro. O batismo de fogo de Deodoro deu-se em 1849, em Pernambuco. Como segundo tenente, formado na escola militar no Rio, participou de três combates contra as forças da Revolta Praieira, movimento formado por lumpens locais para proclamar uma espécie de oclocracia. Do lado certo da força, o jovem venceu. Venceria tempos depois também, na Guerra do Paraguai, em que teve registro de atos de bravura e foi ferido sem gravidade maior. Terminado o conflito internacional em 1870, passou a funções burocráticas e a política, a corporativa e a partidária, ligado ao Partido Conservador. Antes da guerra, em 1860, numa missão a Cuiabá, conhecera a carioca Marina Cecília de Souza Meireles, um ano mais velha, órfã de um capitão do exército. O biógrafo de Deodoro, Raimundo Magalhães Jr., conta que ele se apaixonou. Pode ser, mas o mais decisivo é que vinha acalhar uma esposa séria, submissa, com bom dinheiro guardado e casas de aluguel, como era o caso. Casaram-se de pronto, não teriam filhos. Deodoro administrava mal o próprio dinheiro, joias, perfumes, roupas e amantes, muitas amantes. Razoável em todo o resto, era exímio como conquistador, escrevia versos em bilhetes, dançava bem, insistia. Por vezes se apaixonava. Quando o presidente interino do Rio Grande do Sul armou o bote sobre Maria Adelaide Andrade Neves, baronesa do triunfo, viúva, não era o único interessado. Gaspar da Silveira Martins, mais jovem, letrado e refinado, ganhou a parada pelos cuidados daquela senhora, ferindo os brios do marechal alagoano. Muito se diz que Deodoro só proclamou a república quando soube que Silveira Martins seria nomeado presidente do Conselho de Ministros pelo imperador. Pode ter contribuído, mas o desejo por ser o galo na torre, como ele mencionara numa entrevista a um jornal de Santos meses antes, é visto pela historiografia tradicional como elemento mais decisivo. A conspiração teve momentos cruciais em reuniões nos dias 4 e 11 que antecederam o golpe de Estado do dia 15. Quintino Bocaiuva representava a liderança civil dos republicanos. Rui Barbosa, a pena ferina que incitava os militares a assaltar o poder pelas armas. Benjamin Constan, fanático contista, homem ressentido de tudo à articulação do clube militar. Que os militares tivessem Constan como intelectual dá a dimensão da mediocridade geral da tropa. Nenhum desses, porém, seria levado a sério como líder da ação golpista, seguido pelas tropas e aceito pelas elites regionais. Deodoro também não era grande coisa, visto como sargentão por Silveira Martins, qualificativo bastante justo e preciso, como um homem sem brilho, mas também sem manchas pelos demais. Era, porém, conhecido e respeitado pelos altos oficiais espalhados pelo país. Um marechal, afinal, talvez convencesse. Ao que se sabe, Pedro II ficou pasmado. Estão todos loucos. Contudo, estava na mesma situação de seu pai, Pedro I, em 1831, cercado por gente fardada de todos os lados. Floriano Peixoto, a quem cabia defendê-lo, fora convencido previamente por Deodoro a se omitir. Ia fazer o que o imperador? Aceitar as ordens do governo provisório, fórmula improvisada do regime que teria o marechal como presidente, os principais conspiradores como ministros. O governo que se seguiu foi um desastre na gestão econômica. Ministro da Fazenda, Rui Barbosa expandiu a aposta na política de emissões conhecida como encilhamento. Por mais que o momento pedisse expansão do meio circulante, todos puderam sentir a inflação provocada pela forte desvalorização cambial decorrente. Deodoro bancou as decisões de seu intelectual favorito e bancou também a escolha dos novos presidentes de estados, potentados locais, interessados na grande causa barrada sistematicamente por Pedro II. O federalismo, o poder entregue sem reservas a quem tivesse mais força para pegá-lo em cada província, como até o golpe se chamavam os estados. Houve a constituinte. Deodoro foi eleito indiretamente para continuar como presidente constitucional a partir de 1891. Mas sua eleição, disputada com Prudente de Moraes, se deu por medo dos parlamentares de impor um monarca civil aos militares tão cedo. Em eleição separada para vice-presidente, elegeram Floriano Peixoto. Os ministros iniciais já tinham abandonado o barco. O presidente entregou o governo ao Barão de Lucena, seu amigo de longa data. O Congresso boicotou a ação do Executivo e, por fim, Deodoro deu seu último golpe de Estado, um alto golpe, referendado pelos governadores, presidentes estaduais. Mandou as tropas fecharem Senado e Câmara e prenderem os líderes mais importantes. A marinha, personificada pelo contralmirante custódio de Melo, encontrou em Floriano Peixoto, amigo da onça de muita gente, inclusive do monarca Pedro II e do monarca de papelão Deodoro, um aliado para impor ao marechal a renúncia, que ele preferiu a morte, como só ia acontecer nessas ocasiões. Mãos ao alto, entregue o poder ou a vida. A triste e renovada fórmula de resolver diferenças políticas no Brasil e alhures, golpes e contra-golpes sucessivos. Viveria ainda nove meses após deixar o poder, com a esposa ao lado. Consta que arrumava jeitos de rever sua última amante, conquistada quando presidente, uma jovem, filha de um uruguaio, que os cronistas preferiram omitir o nome completo. Nesse curto tempo final, em que sofria de dispineia, falta de ar, manteve o apoio de seguidores fiéis, políticos e militares, os mais assanhados, presos e mandados da Amazônia por Floriano Peixoto a título de desterro. O deodorismo, porém, não sobreviveria ao fim de seu inspirador, era de papelão.